Essa aqui é uma versão antiga, um dos nossos brigados velhos, com a mistura do rei, com o vento de aros, com o pleca e brilho, a gente adora, assim. Essa é coisa, o cantar de um tiro, assim. Quem seme na pista, seja a pena de ilusão, pode até brincá-lo, ou morrer a sofrerão. Já preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda vez que você é lindo, você pode retirar, e no amor que tem os filhos, você pode se alinhar, mas se o brilho mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Foi bom, However, quelqu'un militar será transformado em muitos felizes, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes as 5 vezes 6 vezes 5 vezes 10 vezes 4 Item 1 Clone, em bonuses 5 vezes 5 vezes 5 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 5 vezes. O que será que a vida seja feita de ilusão? Pode até ficar maluco ou morrer tão solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde no centro E aí, é preciso saber Toda pedra no caminho, você pode retirar E numa cor que tem espíritos, você pode se amar Como o título rei, se o meu e o meu existem Você pode escrever É preciso saber viver 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 E aí 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 E aí